Olhando ninguém diz, mas 60% do nosso corpo é oxigênio. Se acionarmos carbono, hidrogênio e nitrogênio, temos 95% da massa total do ser humano, que inclui os 42 litros de água que circulam em um organismo adulto. O cérebro é responsável pela nossa capacidade de pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção. Responsável pelas funções de movimento, equilíbrio e postura. Sem eles, nós sairíamos por aí como marionetes ambulantes. A anoxia cerebral é uma condição caracterizada pela falta de oxigênio no cérebro, o que pode levar à morte de neurônios e resultar em danos cerebrais irreversíveis. A anoxia pode acontecer devido a uma hemorragia ou parada respiratória, por exemplo. Quanto mais tempo o cérebro fica sem receber oxigênio, mais graves são as consequências. A gravidade da lesão também está relacionada com a região do cérebro que não tem suprimento de oxigênio. Como o sistema nervoso central dificilmente se regenera, as lesões poderão ser permanentes, podendo levar a pessoa ao coma e até mesmo morte cerebral. Por isso, é importante ficar atento aos sinais indicativos de anoxia cerebral. Aumento da frequência cardíaca, dificuldade para respirar, perda de consciência, tontura, confusão mental, coloração azul nos lábios ou nas unhas, tremores e inconsciência. O tabagismo é uma doença causada pela dependência de nicotina que contribui para o desenvolvimento dos seguintes tipos de câncer. Leucemia, mieloide, aguda, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer do colo do útero, câncer de esôfago, câncer de rim e ureter, câncer de laringe, cordas vocais, câncer na cavidade oral, boca, câncer de faringe, pescoço, câncer de estômago, câncer de cólon e reto, câncer de traqueia, bronquios e pulmão. A maior parte do fumo produzido no país é oriunda da região sul. O tabaco, do cultivo até o descarte, afeta o ar, o solo, a água. O cultivo do tabaco geralmente envolve o uso substancial de produtos químicos, incluindo agrotóxicos, fertilizantes e reguladores de crescimento. Esses produtos químicos podem escoar e afetar as fontes de água potável, contaminando rios, lençóis freáticos e o solo, além de causarem danos à saúde dos plantadores de fumo. A fumaça do tabaco pode contribuir para aumentar os níveis de poluição do ar nas cidades. Estudos indicam que ela contém três tipos de gases do efeito estufa. Dióxido de carbono, metano e óxidos nitrosos, e polui ambientes internos e externos. Dióxido de carbono, metano e óxido de carbono, metano e óxido de carbono. Dióxido de carbono, metano e óxido de carbono.